Peijão É um bojazeiro É um macarrão com peijão É um natalhinho do lado com os restos de amor Que coisa baixa, né? Embaixo, que baixeza Pega dois pizinhos de tapete Gente, como assim? Gente, como assim? Pra fingir que tem cabelo tão lindo, gente, isso é muito bom Vai cabelo assim, ó, e é o meu, assim, nossa, tá um pouco mais cheio, assim Aí ela tá pegando tapete, assim, aí ela faz assim Ela fica com duas bagulhas, assim, ó Limpar a casa daquele jeito Aí você vai falar, ai, Rose, ai Porque é bonita, né? Os caras ficam tudo em cima de tu, né, Rose? E a tia, ai, puçando pra pra...